O que é preciso saber para ser copywriter? Legal, para você ser um copywriter, você precisa saber que 1. Seus textos nunca vão ser perfeitos. Não existe uma copy perfeita. Toda copy pode ser melhorada, nem que seja 0.1% a mais. E é um processo que a gente nem sempre sabe como melhorar. Porque a gente está lidando com um ser humano, com um abstrato. Então, às vezes, eu acho que se eu mudar a headline, vai melhorar, mas às vezes piora. Ou então, se eu mudar uma palavra, vai melhorar, mas às vezes piora. Então, você precisa saber que copyright, na verdade, ele é muito abstrato. Então, você precisa estar sempre testando, sempre entendendo que você vai errar a maior parte do tempo. Mas, acima de tudo, você precisa saber que o seu acerto tem que compensar todos os erros. Se você errar 20 vezes, mas você acertar uma, e esse acerto fizer a carta de vendas vender milhões, não importam os seus erros, o que importa é o resultado final. Então, não tenha medo. Teste. 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 Obrigado.